Largamos! Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, segundo dia de vídeo seguido aqui no canal, quem vê pensa. Seguinte, ontem eu falei de uma das pistas mais legais que tem para o Assetto Corsa, Pinewood GP, e hoje eu estou aqui para passar para vocês uma das pistas mais legais que tem para o R-Factor 2. A pista chama Bridget Hampton, eu não sei se ela é real ou não, mas ela tem o nome de uma região de Nova York, de uma região do estado de Nova York, então não sei se ela é real ou não, mas ela é muito legal. Ela tem esse arzinho de pista antiga, olha, os facilities, as construções no entorno da pista são bem precárias, são bem esparças, E ela tem um fluxo bem legal. E pelo que a gente percebe pelas áreas de escape aqui, não sei... Caramba! Desculpa aí! As áreas de segurança não é o ponto forte dessa pista como geralmente não são nas pistas americanas. Assim como a pista de ontem do Assetto, essa aqui tem grama 3D, tem bastante árvore na lateral, tem... Ela é bastante leve, o R-Factor 2 é complicado para a pista pesada. E eu estou no comecinho aqui, nessas primeiras voltas aqui, eu não consigo manter o 64km por segundo, agora que começa a estabilizar. Mas... Em termos de R-Factor 2, ela é bem tranquila. Eu acho muito legal. A inteligência artificial, que no R-Factor 2 é sempre espetacular, aqui ela trabalha lindamente, os carros fecham a sua porta, disputam freada, vão fazer curva lado a lado com você. Tudo que o R-Factor 2 tem de melhor, ela consegue transpor aqui para o simulador. É uma pista já antiga, a primeira versão dela foi de 2015, essa versão aqui atualizada foi lançada em 2017. Ou seja, lá se vão quase 3 anos da existência final dela. Uma pena que o R-Factor 2 não tem a variedade de pistas que o Assetto Corsa tem. Olha, está vendo? Esses... Esses negócios esquisitos que dão ali, é quando o FPS cai para baixo de 50, aí o monitor meio que não entende o que está acontecendo ali. E ele dá essas engasgadas. De qualquer modo, de modo geral, não acontece muito. Mas, no R-Factor 2, infelizmente, isso é mais do que normal, ainda mais quando eu coloco tudo no máximo, que nem é o caso aqui. Se não me engano, são 24 lugares para... São 24... Lugares nos boxes. Eu coloquei 30 carros... Não, eu coloquei 24, né? Não me lembro agora, cara. Eu coloquei alguma quantidade aí de carros para largar. Eu não sei. Eu acho que são 24. Não me interessa. Provavelmente eu vou chegar nisso antes. É... Ela usa algumas texturas do grupo Virtua LM, que para quem lembra, para quem é antigo, para quem já está com o cabelo branco... Lembra que esse grupo, esse Virtua, Underline e LM, era um dos grupos mais impressionantes quando... No que diz respeito a fazer conteúdos para o R-Factor original. Tanto que tem pistas para o R-Factor 2 hoje, que são conversões do trabalho que eles fizeram há 10 anos atrás e ainda são sensacionais. Como o Mid-Ohio, eu acho que o Le Mans, eles têm uma pista, uma versão muito legal de Le Mans também. Várias outras. Ó, passando o rodo aqui. Como vocês devem ter percebido, a gente está colocando um Renault Clio. É o da Clio Cup e essa aqui é a versão de 2015, eu acho. Volta, volta! Não, não! Não, estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos. Volta para a pista, Clio. Estamos vivos. É a versão de 2015, da Clio Cup. São 220 cavalitos de potência. Câmbio H. Cinco marchas. Não, seis marchas. Um carro bem gostoso de pilotar. Ele é bastante equilibrado, não tem problemas de aderência. Que nem tinha aquele BMW do vídeo de ontem, que o pneuzão radial quebrava minhas pernas na hora de fazer curva de tracionar. E não é o caso aqui. Esse carro no... Para fazer um campeonato com esse carro aqui, você vai desembolsar ele todo preparado, 40 mil euros. O que hoje em dia, com a conversão do real, com essa moeda forte que nem está a nossa aqui, é mais ou menos 2 milhões e 500... 2 milhões e 530 mil reais. 40 mil euros. O que, sei lá né, para quem está na Europa, para quem está no Brasil, tem mais é que chorar. Mas para quem está na Europa, é uma quantidade, uma quantia de dinheiro até possível de ser desembolsada por uma pessoa normal que não seja milionária. Eu acho que são mais... Eu não lembro, eu li uma reportagem uma vez, tem uma revista que chama Car Magazine, uma revista inglesa, que ela fala bastante sobre essas corridas regionais da Europa. E faz uns 2 anos já, então provavelmente está um pouquinho desatualizado esses valores. Mas era isso, era 40 mil euros para comprar o carro todo preparado. E 12 mil, 12 mil euros para questão de seguro, questão de taxas para o campeonato, pneus, essas coisas. Então, mais ou menos... Eu lembro que mais ou menos assim, contando com toda a questão de combustível, de tudo, 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 tudo... Você fazia uma temporada inteira da Copa Clio com 100 mil euros. Já contando carro, seguro, taxa de expensão, pneu, gasolina, transporte... É bem legal, cara, é assim... Eu tinha uma voltinha aqui, mas para quem está lá, para quem ganha em euros, para quem tem um padrão de vida europeu, é uma coisa totalmente acessível. É uma pena que no Brasil a gente fique restrito a pessoas, no mínimo, muito ricas para conseguir brincar com um carrinho desse aqui. Ainda bem que eu não sou rico e não tenho dinheiro para comprar um carro desse, porque vocês veem que eu já fiz um monte de barbeiragem aqui. Mas, enfim, senhores, é a última voltinha, já apareceu a sinalização e nem sei que posição eu estou. Mas, como no vídeo de ontem, eu vou deixar... Ai! Uma loucura aqui. Como no vídeo de ontem, eu vou deixar o link para baixar essa pista no comentário do vídeo aqui. Mas, se você for na oficina, no Steam Workshop, lá da Steam, vocês conseguem também assinalar essa pista lá. E ela vai ser baixada automaticamente e instalada automaticamente... Nossa senhora, caramba! Meu Deus! Como que eu sou ruim! Ela vai ser instalada automaticamente no seu simulador. E aí você consegue, talvez, fazer uma corrida mais decente do que eu tenho feito aqui. Mas é gostoso, eu gosto desse carro, gosto dessa pista. A pista é muito legal, ela também tem bastante aclíveis e declíveis. Curvas de média, não tem muita curva de baixa, que eu acho muito chato. Bem legal! É isso aí, senhores! Divertido demais, cara! Muito gostoso! A Infector 2 é uma delícia para pegar. Carreiro de média potência. Que jeito que eu gosto! Posso bater à vontade isso aqui, que ele continua na pista. É isso aí! Ah, 24 mesmo, terminei em 18º. Tá bom! Depois daquela barbeiragem lá que eu subi no barranco. Ah... Senhores! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.